Em um acidente agora à tarde, na avenida Torquato Tapajós, deixou o trânsito congestionado. Um caminhão bateu em um ônibus da linha 310. Os dois seguiam no sentido bairro centro. O passageiro do caminhão teve ferimentos com a batida. Agentes de trânsito estiveram no local. No Careiro da Vaz e a região metropolitana de Manaus, os problemas começam pelo porto do município. É o que mostram os repórteres Roberta Cunha e Franklin Moura. 25 quilômetros separam Manaus do Careiro da Várzea. Depois de uma viagem curta de meia hora pelos rios Negros e Solimões, chegamos ao flutuante de embarque e desembarque. E logo surgem as primeiras reclamações. Melhorando mais o porto, com certeza vai dar muita gente. Seria melhor para a gente trabalhar. Com mais tranquilidade. É aqui que o seu Abdias e outros cinco comerciantes trabalham. A venda de comida atrai cerca de 20 pessoas por dia. Gente é o que não falta. Por semana, 14 mil pessoas, em média, passam pelo distrito conhecido como Gutierrez, no Careiro. Um lugar cheio de problemas. Eu sou apenas visitante. Já achei ruim, principalmente a estrada. O município é passagem de quem vem da BR-319, com destino a Manaus. No início da estrada, barro e lama. É preciso desviar dos buracos com cuidado, para evitar acidentes. O carro está derrapando, está meio difícil o acesso. Muita dificuldade. Tem que arrumar uma máquina para acabar de furar logo ali, para botar uma balça lá na frente. É, bem ali no 10, lá. Está do lado de outro, ninguém pode mais nem passar o carro pelo outro. Na educação, outros desafios. As aulas que começaram na semana passada, ficaram mais curtas. O motivo é a falta da merenda escolar. Falta de merenda, porque nós estamos cedo, os professores também estão faltando, e muito. Só tem três agora. Você estuda que horas? Qual horário? Uma hora da tarde. Mas sai que horas? Umas três e meia. O cara aí merenda em casa? É. O prédio precisa de reforma. A área externa vive alagada. Os pais se preocupam, porque a escola mais próxima fica na Vila do Careiro. Dentro do colégio é cheio de teia de aranha. O bebedouro está esculhambado. Está precária a situação. Tentamos falar com o diretor, mas ele não estava. Que horas que a gente pode encontrá-lo? Olha, depois de uma hora, eu acho. Não sei se ele vai vir também, né? Ele não está fazendo faculdade, eu não posso informar o horário certo, tá? No mercado, mais problemas. 64 boxes precisam de reforma. A última foi há 10 anos. O movimento caiu em 70% segundo os trabalhadores. Este vídeo mostra o sufoco das pessoas durante uma forte chuva. Já vem engenheiro do estado, vem engenheiro não sei mais aonde, e mede, e fala que vai reformar, mas até agora a gente não tem uma definição. Os vendedores que não conseguiram vaga no mercado ganham dinheiro lá fora mesmo, sem a mínima higiene e condições de trabalho. Tudo isso, apesar da venda de pescado ser proibida a 25 metros do rio. Perto das bancas de peixes e verduras encontramos lixo, lama e muita sujeira. O motivo da chuva, do vento, que as bancas, as lonas voam tudo, a gente pessoal escorrega por aqui, aí cai, às vezes tem esses negócios que se apoiam com a gente. A esperança de melhorias é o novo porto em obras. Até agora, ninguém sabe se os vendedores da orla serão remanejados. Seu Marcos também está preocupado, porque daqui vem o sustento da família. Já pensou no que vai fazer caso o senhor não possa mais trabalhar aí? É, tem que procurar um ramo, né, pra gente fazer. A obra do porto está orçada em cerca de 26 milhões de reais e é responsabilidade do governo federal. O porto do Careiro começou a ser construído há cerca de três anos e até agora não foi concluído. O calçadão, que faz parte das obras, já estava praticamente pronto há cerca de três semanas, mas apresentou muitos problemas e por isso precisou passar por reforma. A gerente do DENIT não quis gravar entrevista, mas informou que com a passagem constante de veículos de grande porte, as pedras cederam e o trabalho precisou ser refeito. Tem previsão de entrega? Também não. Obrigada. O prefeito do Careiro da Várzea é Pedro Guedes. Esse já é o quarto mandato dele. Em busca de explicações para tantos problemas, fomos até a prefeitura. A nossa produção tentou marcar entrevista com o prefeito de Careiro da Várzea, mas não obteve resposta. Nós viemos até a sede do município, tentamos falar com ele, esperamos meia hora, mas não fomos atendidos. Estamos agora voltando para Manaus sem resposta das autoridades. A única certeza do Careiro da Várzea é que falta esforço público para resolver problemas mais simples. O Jornal em Tempo pela internet termina aqui. Até a próxima edição.